Bom, gente, a gente vai fazer a prática de Tcherenzi, depois a gente vai fazer o molando do Kionpuneldior, que é o principal detetor da nossa linhagem Xantua. Como eu costumo fazer, eu vou dar algumas pequenas instruções enquanto a gente estiver fazendo a prática. Eu vou tentar fazer o mais breve possível, interrompa um pouco o fluxo da prática, mas eu queria que tudo aquilo que a gente viu hoje na primeira etapa aqui da manhã fizesse sentido para vocês enquanto estão fazendo a prática, para a gente sair de uma maneira mecânica de só recitação e ir desenvolvendo uma compreensão no fazer da prática, de criação e completude, daquilo que a gente viu, digamos, teoricamente aqui na primeira parte dos ensinamentos. Tá bom? Aos poucos a gente vai ganhando familiaridade com a prática de visualização. Thaís? Como é teu nome? Thaís. Como? Thaís. Thaís. A Thaís estava comentando, né? Às vezes é meio difícil fazer essa visualização. Eu me perco um pouco na visualização. Eu falei, então, para mim também é. Essa é uma maneira, é um meio hábil extremamente rico e tal, mas que para algumas pessoas pode ser mais ou menos fácil. Não é tão simples para mim fazer a visualização. Para Thaís também não é. Para muita gente talvez não seja. E corto o meu coração, porque eu já recebi contato de pessoas dizendo que se afastaram do budismo, do dharma, porque falaram, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso. Entendendo que a única maneira por meio da qual eu sou capaz de compreender o budismo vajrayana é se eu souber ou não souber fazer a visualização. E todo esse texto que a gente está vendo de criação e completude é justamente para mostrar que existem várias formas de se entender o que é criação e completude e várias formas diferentes de se praticar o dharma. Então, a gente viu aqui hoje, eu quero fazer a prática de Mahamudra, eu posso seguir o caminho sutrayana ou vajrayana. Se eu seguir o caminho sutrayana, eu vou fazer o quê? A prática de chinê, que não tem visualização nenhuma, a não ser criar um suporte para a minha visualização de prática, que é a respiração, o objeto visual. Eu vou estabilizar a mente com chinê, e depois eu vou fazer a prática de vipassana ou flaton. Eu vou analisar propriamente e por meio do caminho do chinê e flaton eu vou praticar a Mahamudra no caminho sutrayana. Ou eu posso fazer a prática de criação e completude e praticar a Mahamudra por meio da prática das divindades. O Buda deu 108 mil ensinamentos. Se para alguém é difícil fazer a visualização, não se afaste do Dharma, porque essa é uma maneira só de você praticar os ensinamentos. Mas se você tiver com o coração aberto e daí por diante, aos poucos uma compreensão sutil vai surgindo. Então não se intimide com tantas cores e representações de divindades e tal, que podem parecer ser muito complexas e inacessíveis. O Budismo do Vajrayana é marcado pelos meios árbeis. Estou à vontade com as visualizações e tal? Vou fazer a prática das visualizações. Não estou. E existem várias outras formas de praticar. Hoje a gente viu uma. Para, a diferença do Sutrayana e do Vajrayana na prática do Mahamudra. Essencialmente, a prática do Mahamudra, por diferentes formas. Então não se preocupem com isso, com essa dificuldade de visualizar. Abre o coração, faça como você puder. E se um disso te parecer um obstáculo, existem várias outras formas de praticar. Tá bom, gente? Só não percam a conexão com o Dharma. Isso porque é uma preciosa existência humana que se vai. Tá bom? Então a gente vai começar recitando a oração à linhagem. E quando a gente recita a oração à linhagem, o que a gente está fazendo é invocar as bênçãos dos mestres. Invocar a bênção significa o quê? Abrir o seu coração para que a partir da experiência de respeito, de apreço a esses que alcançaram um estado desperto, a familiaridade com a natureza da mente que esses grandes mestres alcançaram possa fazer parte da sua própria experiência da realidade. Então receber as bênçãos é abrir o coração para a experiência que esses grandes mestres alcançaram. Então imaginem que vocês estão na presença desses mestres. Não precisa necessariamente visualizar todos os mestres, mas ao fazer essa oração, fazer de coração aberto, sentindo a presença dos mestres. Tá bom? Essa parte a gente faz só em tibetano. Página 1b. 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 Amém. 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 Agora a gente vai tomar refúgio, geralmente despertar. Página 5b a gente vai fazer duas vezes Uma vez em tibetano, português e tibetano No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia Eu tomo refúgio até o despertar E o mérito resultante de minha prática Da generosidade das demais paramitas Posso o estado de Buda se realizar Para o benefício dos seres Bom, o que a gente fez agora, então Foi estabilizar a nossa mente Na motivação de alcançar o despertar Para o benefício de todos os seres Não é uma recitação só da boca para fora A gente se coloca nessa disposição mental E a partir dessa motivação Tendo tomado refúgio no Buda, no Dharma e na Sanga A gente vai começar a fazer agora A fase de criação A gente vai começar a visualizar Tirenzi no alto da nossa cabeça O que a gente vai fazer é uma descrição Dessa visualização Então nós vamos botar agora toda a nossa atenção Vamos botar a atenção A nossa consciência mental Na visualização do Buda da compaixão No alto da nossa cabeça A gente vai recitar em tibetano E depois em português Então mantenha o foco e o coração Com essa disposição, tá bom? O que a gente vai fazer é uma coisa O que a gente vai fazer é uma coisa O que a gente vai fazer é uma coisa O que a gente vai fazer é uma coisa Na página 6A, segunda linha A gente vai fazer essa mesma descrição em português Então aproveita para fortalecer ainda mais a tua visualização Sobre a minha cabeça E a de todos os seres que preenchem o espaço Sobre um bótus branco e uma lua Está a sílaba ali Que se transforma no supremo dos nobres Genesi Branco, luminoso Virradia a luz de cinco cores Sorri e fita com olhos compassivos Os primeiros de seus braços Estão juntos Os dois seguintes Tenho um rosário de cristal E um rosário de grão Está vestido com cedas de óleos E uma estola de pele de gazela O Buda de luz infinita A montava, a dona e a cabeça Suas duas pernas estão na posição vaja E tem uma lua imaculada Como o espalho E ele é em essência Ao menos de todos os seres que preenchem Então com a mente cheia de devoção Agora a gente faz uma oração Para o Tirenzi Que está no alto da nossa cabeça Na cabeça de todos os seres Em português Senhor de corpo branco Não revestido de qualquer marco O Buda perfeita adorna a vossa cabeça E com olhos compassivos Mirais os seres Noite de exime e prostego A partir das sete A Agora a gente vai fazer uma louvação Para o Tirenzi Que é a oração de sete anos O Buda perfeita adorna a vossa cabeça 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 Agora a gente faz em português, sete à segunda linha. Ao nobre Tcherezi e a todos os budas e bodhisattvas que residem nas dez direções nos três tempos, com completa sinceridade e renda homenagem, apresento oferendas materiais e imagináveis, de flores, incenso, vamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo a nobre Assembleia que as assente. Desde tempo sem princípio até agora, cometi os dez atos não virtuosos e os cinco atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos três tempos, os tiravacas, pratyekabudas, bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gereis a roda do Dharma dos veículos comuns, inayana e mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o samsara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o nivana, e por compaixão rola-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, faça a glória de um guia dos seres ser obtida sem demônio. Agora a gente faz uma outra louvação, invocando a tirenzi e lembrando as causas de sofrimento nos seis reinos de existência. A gente vai fazer em tibetano e depois em português. A gente vai fazer em tibetano e depois em português. A gente vai fazer em tibetano e depois em português. Amém. 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 Em português, agora essa oração, 8b, primeira linha. Amém. 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 Então continua recitando Luntra. Mantenha a visualização clara, sua autovisualização como sendo de herensia. O corpo translúcido. Mantenha a pureza da visualização. Foca nos implementos. O rosto, as pernas. Então clareza, pureza. E orgulho da divindade. Não tenha dúvida. A sua natureza é Terenzi. Não tenha constrangimento. Você é Terenzi e todos os seres são Terenzi. Temer Charles. A sua natureza é um cuidado. E você esta nascendo. A sua natureza é um cuidado. Em que a sua natureza é um cuidado. Amém. 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 então a partir de agora a gente faz a dissolução todos os seres que são Terenji todo o nosso mundo ao redor que se tornou Dewa Chin tudo isso se dissolve em luz que se dissolve no nosso coração e eu mesmo que me visualizava como Terenji me dissolve em luz e permaneça no estado natural da mente se vierem pensamentos sensações, tudo bem eu não me identifico com nada deixa a mente em um estado natural num estado de não ação como a gente falou hoje nos ensinamentos mas não era nada era uma não ação lúcida sem ação e sem distração uma mente lúcida sem nada a fazer e aí Obrigado. 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 A gente não precisa de novo fazer todo o processo de auto-visualização, a gente simplesmente percebe isso no fundo do coração e aí a gente continua a recitação. A gente não precisa de novo fazer todo o mundo. Em português, minha aparência física e os demais são o corpo do nobre, todos os sons, a melodia de seis sílabas, todos os pensamentos da imensidão da grande sabedoria. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o poderoso Chelsea, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Vamos até te escutando agora. Graças a essa virtude. Graças a Deus. 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 Em português. Hum. 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 sem a interrupção de um outro nascimento. Posso eu ir lá nascer e ver a face de luz infinita. Budas e Bodhisattvas das dez direções, conceder-me vossa graça para que essa minha prece de aspiração possa realizar-se sem obstáculos. Veia a Tapa, pensa a Tria, alma, Buda e soma. Oração de longa vida, sua santidade Dalai Lama. Português. Neste paraíso rodeado de montanhas nevadas, vós sois a fonte de todo o benefício e de toda a felicidade. Tirei-me poderoso, Tendin e Giausson. Possam vossos pés permanecerem firmes neste mundo até o esgotamento do ciclo das existências. Oração de longa vida, sua santidade Karmapa. Português. Karmapa, compaixão encarnada de todos os vitoriosos. Karmapa, atividade reunida de todos os vitoriosos. Karmapa, regente consagrado por todos os vitoriosos. Oração de longa vida, o que permaneçais firmes neste mundo. Karmapa, atividade reunida de longa vida, sua santidade. Português. Oração de longa vida, sua santidade. Oração de longa vida, sua santidade. Vida santa, possa a vossa atividade iluminada, for crescer e ser longa a vossa vida. Oração de longa vida, Boká Rinpoche. Oração de longa vida, sua santidade. faz todo medo e responde a todas as nossas aspirações. Karmapa, mãe única, pensa em nós. Vossa sublime emanação do lama, pai único, sol e radiante, viver sem honros e sua atividade florescer. Oração de longa vida, todos os Lamas. Pau-bê-la-má-sha-pê-tem-bá-dã, gá-nyá-yá-n-lá-dê-kí-jum-vá-dã, dá-xem-lá-dú-s-o-sá-tri-já-n-e, n-yúr-tu-sang-e-sá-lá-kú-pá-n-shu. Possam os pés, os gloriosos Lamas, permanecerem firmes. Possam surgir alegria e bem-estar vastos com o céu. Possamos, eu e todos os seres, realizar as acumulações, purificar os obscurecimentos e sermos rapidamente estabelecidos no estado de muda. Agora, antes da dedicatória, a gente vai fazer o molão de tempo nelda, que é o detentor primeiro da nossa linhagem champa. Nós vamos fazer só em português. Página 2. Senhor do Dharma de três corpos e dez conhecimentos, Lamas e divinos e dãs, daquins e protetores do Dharma e outros, por benevolência, permaneçam aqui como testemunhas de minha dedicatória. Nesta vida e nas outras vidas, todos os atos virtuosos cometidos pelo corpo, palavra e mente, eu os dedico para o bem de todos os seres. Que eu possa integrar as paixões na pia, que eu possa fazer as aparências sob meu controle, que eu possa obter os três corpos para o meu próprio bem, que eu possa realizar o Dharmakaya, com os dois corpos formais, realizar o bem dos outros. Enquanto o samsara não se esvaziar, que eu possa difundir uma atividade iluminada aos seres, tomando a forma necessária para discipliná-los, realizando assim uma grande bênção para o bem dos seres. Que eu possa encontrar os discípulos no tempo certo, que eu possa ser hábil nas conexões e métodos, que todas as minhas relações sejam significativas, que eu possa esvaziar os ramos do samsara, e que eu possa obter o Dharmakaya para a clara luz. Da mesma maneira que foram realizadas as dedicatórias feitas por todos os Budas dos três tempos, possam se realizar as dedicatórias que fiz. Enquanto não tiver obtido o estado de Buda, que renasça numa boa família, tenha boa saúde e faculdades acuradas, que eu possa ter ética, lucidez e com luta de acordo com o Dharmakaya, que eu seja respeitado por todos, que eu possa satisfazer todas as esperanças e aspirações, enquanto não tiver alcançado o despertar, as doenças, os problemas, os obstáculos, os malefícios vindos dos homens, animais selvagens, os rakshas, os quatro elementos, etc., que todos possam ser pacificados, que meu mérito, minha vida, possa aumentar, desenvolver-se glória e riqueza, e meu nome se torne semelhante ao espaço, que todas minhas condutas pelo corpo, palavra e mente sejam de proveito dos seres. Pós-oceano, samsara, se esvaziar, e o perfeito estado de Buda ser obtido. Predicatória, de novo o texto do Tcherenzi, página 20A, em tibetano e depois portuguesa. Sonam-ni-tam-che-zik-pan-ni-trom-ni-ne-pe-dra-na-van-je-do, ke-gana-chi-pala-tru-pa-i-si-pe-tso-le-dro-va-jo-quang-shu, chambel-pa-vuj-jita-kyen-pa-dang-kundu-sampu-de-yan-de-shin-pin, le-da-gun-gi-je-su-da-lo-chin-ge-wa-di-da-tam-che-rak-tum, ke-gana-chi-ke-wa-ko-sona-ye-she-tso-tso-le, sona-ye-she-le-jum-pa-dang-bha-ku-ni-to-var-so, sang-ge-ku-sun-ye-pe-jim-la-dain, chani-ming-gyur-tem-pe-jim-la-dain, e-ndu-mi-je-dum-pe-jim-la-ki-je-ta-no-am-no-nandru-pa-i-sho. Português, graças a esse mérito, tendo obtido a omnisciência e vencido os inimigos que são as mágoas, posso aí o liberar a todos os teres do oceano do samsara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Conforme todo o conhecimento do corajoso Pai Jushi, do mesmo modo que Samanta Badra, e seguindo seus passos, eu dedico perfeitamente todas essas virtudes. Por essa virtude, possam todos os seres completar a acumulação de mérito e de sabedoria, e possam eles rapidamente obter os dois corpos santos do Buda que resultam dessas duas acumulações. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da inundável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da sangra, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como a ave. Obrigado. Obrigado.